Música Mas cara, e no dia a dia? Você marchando na rua, você marchando, as pessoas... Querendo, as pessoas sempre olham e eu acho um negócio meio estranho, porque elas não entendem muito da técnica da marcha, de você ter que estar sempre com o pé apoiado, e dos movimentos que você tem que fazer, o trabalho do quadril que você tem que fazer todo. E a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, né? Como é que era você, fora da competição, viver o esporte, que é a marcha? Como é que foi esse impacto, né? Digamos, até mesmo o impacto social das pessoas. Eu sempre tive uma personalidade muito forte, e eu sempre entendi, porque eu sempre vi minha mãe chegando em casa reclamando, comentando, hoje um cara jogou o carro pra cima de mim, hoje o cara me xingou, hoje o cara cantou musiquinha, hoje o cara falou coisas indecentes, e eu sabia onde eu estava entrando. E minha mãe falava, ó, marchar na rua é teste de fogo. Se você não estiver pronto, se você não aguentar um treino na rua, você não está pronto pra ser marchador. Então, já aquilo já era blindado. Eu já sabia, eu já sabia. Então eu sempre escutava. Todos os dias, todos os dias. Seu treinamento você ia pra rua quanto tempo? Quanto tempo de treino você faz, assim, por base, diariamente? Eu faço uma média de 20 a 30 quilômetros por dia. E isso dá em quanto de tempo? Duas horas e meia, duas horas e meia. Duas horas e meia, sim. De marcha. De marcha. Eu não faço isso aqui dando volta, é na rua. Eu ia perguntar, vai pra rua direto. Na rua. Aqui, a gente está em Sobradinho, uma cidade aqui próxima a Brasília, no qual ela, como se aqui, Brasília é plana, planalto, tudo mais, mas aqui seria o alto do morro, né? Aqui não tem muito plano. Ou você está subindo ou você está descendo. Nas provas de marcha, são basicamente planos ou tem essa questão também da altimetria que você tem que trabalhar? Se essa altimetria aqui de Sobradinho te ajudou com isso? É, as provas de marcha são mais planas que uma prova de meia maratona ou maratona, porque como ela é um circuito, porque tem que ter os árbitros avaliando a marcha. Esse é um outro detalhe, né? Ela fica, então geralmente é um a dois quilômetros o circuito. Então consegue pegar uma região mais plana. Então geralmente é mais plana. É claro que você vai em cada país ter uma subidinha, mas é plano. Só que o meu trabalho, a base do treinamento do meu pai é com subida. Aham, para trabalhar mais força, resistência. Ele gosta muito, muito. Então a Sobradinho é perfeita. Porque eu acho que a base dele como atleta foi fazendo subida, então ele tem esse pensamento, a gente faz muito subida. Então, Caio, lembrando essa parte da punição, né? Que o árbitro fica ali de olho para observar se você teve fase aérea, se não teve fase aérea. A parte técnica acaba sendo fundamental para você, tanto para você não ser punido, como para você ter uma performance. Como é que você vê isso da parte técnica para o seu padrão de movimento, para a sua atividade, para você melhorar a sua performance e não ser punido? É muito trabalho, muito trabalho. Eu faço trabalho educativo, de técnica uma vez por semana, na sexta-feira, aquele dia é sagrado para isso. Mas nos outros dias também continuamos esse trabalho, né? Porque a minha mãe que é responsável por isso, então ela perturba muito a minha cabeça, ela vai corrigir o braço, o joelho, tem que acertar isso, eu não estou gostando. E a filmagem, muito importante a filmagem. A filmagem é para tornar consciente sobre a concentração. Sim, para ela entender, olha, é isso aqui que eu não estava gostando, porque às vezes você está achando que está normal, porque está acostumado, né? E ali ela fala, olha, o que eu estava gostando é esse? Aí você lembra o que você estava fazendo naquele momento, aí você começa a ter noção. E é por isso que o educativo é tão importante para você ter consciência de como fazer esse movimento que eu não sei fazer. Entendeu? E aí você fala, agora eu entendi como é que é esse movimento. Eu já cheguei a marchar um dia, em camping, por exemplo, que minha mãe falou, nossa, sua marcha estava perfeita hoje. E ela filmar, eu ficar gravando ali, e meia-noite, eu no corredor do hotel, eu ainda sei fazer essa até... Ah, ela, ainda sei. Deita ali de volta e fala, caramba, será que eu ainda sei? E aí volta, é esse movimento, é esse movimento, eu tenho que acordar com esse movimento amanhã. Então a parte técnica, ela é 24 horas, né? E o trabalho de força, como é que é feito nisso tudo? Você faz um trabalho de força? Como é que você trabalha? A gente faz um trabalho de força na base, pensando em tudo, né? De forma geral? É, para ganhar até peso, músculo e tudo, para quando está aquela pancada de muitos quilômetros, a gente ter um estoque. E depois a gente vai trabalhando um trabalho de força mais específico, né? Mais específico da marcha. Período mais competitivo ali. E aí eu faço pilates também, para fazer essa manutenção de força, porque eu não consigo fazer a musculação o ano todo, senão fica muito pesado. Então a gente larga a musculação e fica fazendo o pilates, esse trabalho de força aqui na pista. E alguma, perto de algumas provas, a gente faz um trabalho específico para aquelas provas. Aquela prova a gente sabe que tem uma subidinha em tal lugar, vamos fazer um trabalho de puxar pneu, né? De fazer um trabalho de tração, bem específico para os músculos da marcha, né? Tudo bem consciente, profundo, né? Toda coisa que você quer fazer, para o movimento que você está aplicando. Isso é fundamental a questão da consciência, né? Você me falou agora, falou antes, da consciência sempre da aplicação, de você estar consciente sobre o que você está fazendo, né? Isso é muito interessante. É o que a gente fala no Corrida Perfeita também, que é a nossa base 1, que é a consciência sobre o movimento. Como que você interage isso? O Pilates, que é uma pergunta que a galera sempre me bota para a gente e tudo mais, como que ele te ajuda? Porque você é um cara que precisa de muita mobilidade em certas partes do corpo, principalmente o quadril, né? Como é que você trabalha isso? É só no Pilates? Você faz um trabalho de flexibilidade por fora? Todo dia você dá uma esticada? Como é que você trabalha essa mobilidade? O fundista tem um problema de encurtamento, né? É. Então, assim, o Pilates, a parte principal é a flexibilidade. Às vezes, meu pai falou, hoje está quebrado, vai lá, mas pelo menos só alongue. Então, é um trabalho de flexibilidade, não é só de alongamento pós-treino, que eu faço também. Que é ali para dar uma soltada do treino, mas é um trabalho de flexibilidade. Você para pensando naquilo para você ganhar mesmo o movimento. E aí eu deixo na mão das fisioterapeutas ali esse trabalho de flexibilidade. Você diz, olha, eu quero fazer com força também, né? Que o Pilates dá essa chance. Então, você faz um trabalho de força junto com flexibilidade. Tudo isso para você ganhar velocidade, né? Porque você tem que trabalhar amplitude no máximo do seu movimento sem tirar o pé do chão. Sem tirar o pé do chão. E não machucar. Você me falou, agora em off, cara, nos seus 20 quilômetros você vai a 16.5, cara. 16.5 é muito rápido. Sem tirar o pé do chão. A média. Eu já bati 20 quilômetros por hora dentro de uma prova. Incrido. 20 quilômetros por hora. A minha última volta na Olimpíada foi 21 quilômetros por hora e eu não peguei o cara, fui quarto, né? Fiz 3.45 no último quilômetro. E a agonia, para dar aquele pulinho. Dar aquela corridinha. Dar a corridinha, né? Eu não sou bom corredor, eu não penso nisso. Mas dá vontade de querer ganhar algum número. Você consegue correr 20 quilômetros por hora? Eu nunca nem tentei. Mas a marcha sai, né? É, a marcha sai. Porra, fantástico. É um momento ali rápido, né? Mas... Pô, mas tira 20, cara. Tem gente que não consegue dar tira 20 quilômetros por hora correndo. Aproveitando essa marcha. Eu já botei em esteira 22 quilômetros por hora. Cara, que dinâmica fantástico. Mas assim, alcançou a 22, aí reparou. Era só desafio. Aquele tirinho, né? Eu já botei em esteira 22 quilômetros.